Agora eu sou um trapstar, faço sucesso com meu nome Quem antes não me queria, hoje eu não quero que me amem Pois está tudo diferente, até o nome que eu me chamo Meus manos com carro do ano, vamos de férias pra Miami Olha foi a melhor da noite daquele dia hein mano Onyx vs. Refel é revanche hein Então reencontro de monstros, então chega comigo Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Foi vocês que desafiaram, eu lembro porra A memória tá boa ainda caralho Quem começa é Onyx Então solta nóis DJ Tunda que é a semifinal Ai familiar, não quero ver ninguém parado Solta a mão pro alto Satisfação Vou chegar no meu verso simplório Você é repetitivo meu parça, nunca muda teu repertório Já enjoei das tuas rimas meu parça e eu vou dizer Mas infelizmente eu sou obrigado a ouvir você Você que até que é um cara carismático Mas papo de correr atrás do teu sonho você se torna asmático E aí como eu já sou um gênio Eu pego a tua bombinha de ar e ponho o gás lacrimogênio Meu mano, eu vou te sabotar, mas não tem Você vai ganhando um emparpar, mas não manda bem Então com a mão no bolso balançando a cabeça Mano, esse esculacho espero que cê não esqueça De boa, meu mano, o beat até acaba Agora pega essa garrafa aqui pra cê afogar tuas mágoas E aí, ressaldo, mano Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Afogar minhas mágoas nisso aqui, cê tá errado No máximo que isso aqui dá pra te matar, tá afogado É o mínimo Sabe assim, vou sem linha Independente na rima, cê não passar de um tampinha É asmático, isso é necessário Só cansa na corrida, quem na vida for pagadinho sedentário Então, independente, vou na improvisada Respirei gás de pimenta, lacrimogênio não é nada Aê, então, cê sabe assim Independente, eu vou na rima e vou só definir Avisa deles, tu gás de pimenta de costume Avisa que o gás de pimenta deles é igual perfume Aê, não adianta, não é solúvel Independente do freestyle aqui não desce o nível Independente pra falar que você é horrível Cê pensa que assim não rima, mas também rimou do nível Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Onyx Refel 1 a 0 Refel, vai que vai Aê, mano, de verdade Chega na sincera com o Lois, porra Gol, 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 gol Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver ou quero ver? Sai, quer Quero ver ou quero ver? Sai, quer Vou te matar, cê tá sem cálcio Só que vou bater ponto que cê perde a linha fácil Sabe assim que vai no momento Todo nervosinho desse jeito e falta temperamento Sabe assim que vai já constou Enquanto de impaciência eu tô por aqui Ele já se estressou Aê, independente mesmo Cê sabe que agora nessa fita sempre vai passar veneno, mano Cê quer falar que eu sou repetitivo Só que eu batalhei com o Vodê duas vezes e não sei nada Então eu acho que você tá vendo meus vídeos Tá querendo ver minhas folhas pra gravar sua decorada É simples Não entendi Como cê chega falando bagulho desse no free Agora cê tá ligado eu vou seguir pra constar Essa é a frase que ele fala pra todos os MC do Paraná E aê, homens Todo mundo calou pro alto É realmente ouviu teu vídeo Cê só compartilha os que você ganha Tem vergonha da derrota e não os que apanha Você falou de pimenta Pra mim você é treino Não é pimenta Mas eu te mato Aqui tomo teu reino Vai vendo Meu mano, pode pá Cheirou pimenta E coitado Imagina a hora que ele foi peidar Meu mano, agora é a gestação Cê sabe que agora começa essa sessão Você falou que eu assisti o teu vídeo Então é demorou Eu assisti o teu vídeo Você só falou caô Cê sabe o que acontece Eu vou falar Mas não acabar com o hype da batalha Tem que parar de postar Os vídeos que ele manda Porque eu já tô enjoado E agora pra final Você não foi não, aliado Terceiro 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 Vamos pra votação Barulho para cima Palmas do Refel Onyx Refel Primeiro finalista da noite Vai que vai Palmas pro Onyx Aí mano Representou demais